Se você mudasse um pouquinho Eu mais queria ter uma família junto com você Meu amor, você nunca ligou Você só quer saber E viver na balada Passar a madrugada Até amanhecer Enquanto eu Vivo trabalhando Sempre esperando Você mudar Enquanto isso Vou ficar aqui Esperando o dia Você voltar pra mim Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza Se você mudasse um pouquinho O teu jeito de ser, meu amor Já seria bom Você sabe o que eu mais queria É ter uma família junto com você Meu amor, você nunca ligou Você só quer saber E viver na balada Passar a madrugada Até amanhecer Enquanto eu Vivo trabalhando Sempre esperando Você mudar Você mudar Enquanto isso Vou ficar aqui Esperando o dia Você voltar pra mim Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza Pode ter certeza Se esse dia chegar Eu quero te dar o que você nunca teve, meu bem Pode ter certeza A minha madrugada é fria Meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Volte logo por meus braços E esqueça o que aconteceu Eu já estou pagando O castigo que você me deu Sinto muito a sua falta Nunca deixei de te amar A separação Só foi um erro Eu só tô querendo acertar A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Eu sei que eu fui errado Eu ter falado assim com você No dia do acontecido Na hora eu falei sem querer Você tem um gênio forte Eu também não fico atrás Vamos tentar esquecer o passado E dessa vez vamos viver em paz A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora Morena bonitinha, gostosinha Eu sei que você gosta de me provocar Teu jeito me fascina e me alucina Pra meu coração acelerar Quando você passa na rua Desfilemos em mim no ar Com chote encolado e barriga de fora A galera subiu, cê olha e sorria Como você adora, adora, adora Num baile por onde vai você deixa os homens Infilotizado Se vai num baile de funk Ou numa roda de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Morena desse jeito, não tem jeito Você nunca perde, você nunca perde Você nunca perde o teu rebolado Num baile por onde vai você deixa os homens Infilotizado Se vai num baile de funk Se vai num baile de funk Ou numa roda de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Música 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 Eu não quero e nem preciso Que você venha me ver A dor que eu carrego São causada por você O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez Por todo esse tempo Que nós dois ficamos juntos Eu sempre te amei E você também me amava Há pouco tempo atrás Você começou a mudar Com a influência de amigas Saia sem me avisar Eu não posso aceitar Com essa e outra situação Já não quero você em minha vida Muito menos no meu coração O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez O que você me fez O que você me fez Entre nós tá acabado Vai embora de uma vez Que você nós estáia E você me fez Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida conjugal Mandei ela de volta pra sua terra natal Amanhã bem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida conjugal Mandei ela de volta pra sua terra natal Agora sem mulher, já não tenho o que fazer Chamei os meus amigos e fomos para o barbebê Eu fui pro barbebê, cachaça com limão Não dispenso a cerveja e o conhaque de alcatrão Eu bebo a noite inteira, chega a hora que eu quiser Demorei, mas me livrei dos laços dessa mulher No dia seguinte, fui de novo para o bar O garçom vem me dizendo, já sei o que vai tomar Eu falei pra ele, não quero nada forte não Hoje eu quero tomar vinho, diz que é bom pro coração O garçom me trouxe um cadáver pra me ver Já vi que ali de tudo tinha para eu beber Eu falei pra ele, vou tomar todas que tiver Hoje estou comemorando a saída da mulher Amanhã vem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida conjugal Mandei ela de volta pra sua terra natal Amanhã vem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida conjugal Mandei ela de volta pra sua terra natal Nesse dia tomei o sábio, som rock e som fumé Até o cantinato vale, quem mais gosta é mulher Tinha sangue de boi, tinha góisinha chapinha Passei o rodo em todos, comei tudo que eles tinham Tomei um vinho estranho, que se chamava canção Depois de minha noite já estava chapadrão Amanhã vem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida conjugal Mandei ela de volta pra sua terra natal Amanhã vem cedo, a mulher vai partir Pra longe de mim, pra longe de mim Tentei, mas não deu certo nessa vida conjugal Mandei ela de volta pra sua terra natal Tchau, tchau. 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 Eu sei que você sabe o quanto eu te amo e te quero bem. Tchau, tchau. Se nos amamos não precisa esconder, eu quero é viver pra sempre, bem juntinho de você. Por amor, a gente vale tudo pra vencer na vida, mesmo que tenha uma vida sofrida, mas a gente quer viver. Por amor, a gente nunca abandona o barco, mesmo o coração estando em pedaços, mas a gente quer seguir. Por amor, a gente nunca abandona o barco, mesmo o coração estando em pedaços, mas a gente quer viver. Por amor, a gente quer seguir. Por amor, a gente quer viver. Amigo, eu preciso te falar O que eu sinto não dá mais pra suportar Amigo, a mulher que eu tanto amo De repente resolveu me abandonar Amigo, eu preciso de você Os seus conselhos e o que tem pra me dizer Amigo, estou aqui pra te ouvir Como amigo, eu preciso te escutar Amigo, eu entendo a sua dor Por um amor, alguém já sofreu assim Amigo, não carregue este passado Deixe de lado, vá viver a sua vida Amigo, eu quero ainda lhe dizer A sua vida você tem que refazer Amigo, quando resolvi casar Escolha bem a mulher que vai morar Amigo, a sua história eu já escutei E os meus conselhos também já te dei Siga em frente, procura outro amor Amigo, muito obrigado por me escutar Os seus conselhos eu vou me lembrar Vou procurar uma outra paixão Amigo, muito obrigado por me escutar Amigo, muito obrigado por me escutar Amigo, muito obrigado por me escutar Amigo, eu entendo a sua dor Por um amor, alguém já sofreu assim Amigo, não carregue este passado Deixe de lado, vá viver a sua vida Amigo, eu quero ainda lhe dizer A sua vida você tem que refazer Amigo, quando resolver casar Escolha bem a mulher que vai morar Amigo, a sua história eu já escutei E os meus conselhos também já te dei Amigo, siga em frente, procura outro amor Amigo, muito obrigado por me escutar Os seus conselhos eu vou me lembrar Vou procurar uma outra paixão Amigo, a sua história eu já escutar Amigo, a sua história eu já escutei Amigo, a sua história eu já escutei E os meus conselhos também já te dei Amigo, siga em frente, procura outro amor Amigo, muito obrigado por me escutar Os seus conselhos eu já escutar Os seus conselhos eu vou me lembrar Amigo, siga em frente, procura outro amor Amigo, siga em frente, procura outro amor Amigo, siga em frente, procura outro amor A mulher que eu tanto amo O que foi que eu fiz com ela Pra ela me abandonar Fiz de tudo e o impossível Pra ela ficar comigo Ela só me disse adeus Se passaram muitos anos De você eu não esqueço Volta e me faça feliz Não custa você tentar Não deu certo por uma vez Dessa vez Quem sabe dá A minha vida faz sentido Se eu tiver você comigo Se eu tiver você comigo Eu não aguento mais viver A solidão Paga essa vida que tu vives E nunca queira mais voltar Quem sabe um dia você possa Me amar Se passaram muitos anos De você eu não esqueço De você eu não esqueço Volta e me faça feliz Não custa você tentar Não deu certo por uma vez Dessa vez Quem sabe dá A minha vida faz sentido Se eu tiver você comigo Eu não aguento mais viver Eu não aguento mais viver A solidão Paga essa vida que tu vives E nunca queira mais voltar Quem sabe um dia você possa Me amar Eu não aguento mais viver Música Tô sozinho em casa, sem nada pra fazer Só estou aqui no sofá, pensando em você O telefone do meu lado, querendo que eu ligasse pra você Então o que eu fiz, foi te ligar pra te dizer Alô, meu amor Só te liguei porque eu estava com vontade Eu queria matar esta saudade Que eu sinto de você Meu amor Só te liguei pra te dizer que eu te amo Essa paixão já dura mais de um ano Dessa vez estou ligando pra dizer que estou voltando Música Música Quanto tempo faz que a gente não se vê Essa distância me incomoda e me faz sofrer Você me pediu um tempo e esse tempo eu já te dei Mas eu cansei de te esperar, por isso eu te liguei Meu amor Só te liguei porque eu estava com vontade Eu queria matar esta saudade Que eu sinto de você Meu amor Só te liguei pra te dizer que eu te amo Essa paixão Essa paixão já dura mais de um ano Dessa vez estou ligando pra dizer que estou voltando Eu te amo 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 Amém. Me dê uma chance para me provar que eu te amo, me dê uma chance para me provar que eu mudei, se essa chance você me der, você não vai se arrepender, voltar a ser minha mulher. Só hoje eu reconheço que o culpado aqui fui eu, joguei tudo pro alto, até o amor que você me deu, já sofri, chorei demais, na canozeiro os cometido, hoje eu peço pra você, pra me aceitar como seu marido. Amém. Me dê uma chance para me provar que eu te amo, me dê uma chance para me provar que eu mudei, se essa chance você me der, você não vai se arrepender, voltar a ser minha mulher. Amém. 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 Trabalho o dia inteiro, chego em casa para descansar A mulher só cuida da beleza, só quer meu dinheiro gastar Eu já não aguento mais, essa rotina do dia a dia A relação já não é como antes, por esse motivo agei como amante Amante sim, ela nunca reclama de mim, faz tudo que a minha mulher não faz Se estou com ela, eu tenho paz Amante sim, espero que a minha mulher não saiba Mesmo que ela não me dê valor, ficar com as duas me dá mais sabor Música Hoje já faz algum tempo, que eu vivo com essa mulher Eu sempre te dei carinho, mas você só me deu ponta-fé Cansado de ser tão maltratado, eu não tive outra opção Amante sim, ela nunca reclama de mim, faz tudo que a minha mulher não faz Se estou com ela, eu tenho paz Amante sim, espero que a minha mulher não saiba Mesmo que ela não me dê valor, ficar com as duas me dá mais sabor Música 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 Eu queria que você pensasse e aceitasse o que aconteceu O amor que existiu entre nós, pra mim já morreu Morreu de uma vez, não quero mais saber O amor é um caso sério, difícil de entender O amor que você tinha, já virou obsessão Com seus ataques de ciúmes, acabou com a relação Não me procure, não me ligue, porque eu não quero mais te ver Se não fosse o teu ciúme, você não ia me perder Música Eu quero que você, seja feliz com outro alguém Música Música O amor que você, seja feliz com outro alguém O amor que você tinha, já virou obsessão Com seus ataques de ciúmes, acabou com a relação Música Não me procure, não me procure, não me procure, não me procure Não me procure, não me ligue, porque eu não quero mais te ver Se não fosse o teu ciúme, você não ia me perder Música Eu quero que você, seja feliz com outro alguém Mude as suas atitudes, não vá na honra de ninguém Em relação ao teu ciúme, você tem que confiar A confiança se conquista, você tem que conquistar Eu quero que você, seja feliz com outro alguém Música 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 Só te liguei pra te dizer que não dá mais Só te liguei pra te dizer que é o fim Esse romance que um dia começou Não foi tão longe, hoje mesmo terminou Por que mentiu quando falou que me amava Por que mentiu quando jurou amor sem fim Ninguém veio me falar Vi você com outro homem Em seus braços se deixar O que você quis assumir Esta relação Me conquistou e depois feriu meu coração E eu não quero nunca mais te ver Cada um siga o seu rumo É assim que eu vou viver O que você quis assumir Por que mentiu quando falou que me amava Por que mentiu quando jurou amor sem fim Ninguém veio me falar Vi você com outro homem Em seus braços se beijar Música 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 Venho de um estado distante Música 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 Vamos viver intensamente, fazer o que for melhor pra gente Porque o amanhã só a Deus pertence Todos os casais tem suas brigas e discussão Nós não somos diferentes e nem o dono da razão Tem umas brigas que às vezes quenta a relação Mas o que vale mesmo é o amor e a união Todos os casais tem suas brigas e discussão Nós não somos diferentes e nem o dono da razão Tem umas brigas que às vezes quenta a relação Mas o que vale mesmo é o amor e a união Mas o que vale mesmo é o amor e a união Mas o que vale mesmo é o amor e a união Mas o que vale mesmo é o amor e a união